Fala aí galera, aqui é o Cidadão X Estou aqui num lugar estranho, diferente do que eu tenho acostumado a gravar para vocês aí durante esses últimos anos Mas é justamente sobre isso que eu queria bater um papo com vocês aqui Pelo menos esse vídeo em produtório, que eu vou usar como gatilho para ver se eu retomo a rotina de vídeos aqui É que eu realmente galera, não estou sabendo nem explicar para vocês o que está acontecendo Mas eu não estou sabendo como voltar àquela rotina de produzir conteúdo para vocês Não que não falte conteúdo galera, nossa o que tem de coisa para eu falar aqui para vocês Se você quiser debater aqui, por exemplo, sobre esse último grande escândalo em governo Bolsonaro E a tal casa de vidro, milicianos, ligação com a morte da Marielle Cara, eu queria muito gravar um vídeo para vocês para falar sobre o que acontece Entre Brasil de Bolsonaro e a questão climática que envolve ali o meio ambiente O Brasil está ali sendo o foco das atenções do restante do mundo E se tratando de Bolsonaro, a gente pode até levar para o outro lado A gente pode até discutir sobre a competência ou a sanidade daquele animal E é muita coisa para falar sobre Bolsonaro Já falei para vocês, às vezes fica um assunto meio menor Em comparação com outras coisas que a gente deve prestar atenção aqui Mas também a gente não pode simplesmente ignorar o fato Eu entendo que o Bolsonaro hoje tem sérias dificuldades para governar o país É evidente, é claro, na verdade ele nem governa Tem mais um episódio onde ele vendeu o governo para o Centrão E está tendo dificuldades agora Vai ter que canibalizar os serviços públicos como educação, saúde, proteção do meio ambiente Tudo para poder ficar no poder mais um pouco E você pensando sobre Bolsonaro, você imagina como funciona a cabeça de um bandido O Bolsonaro não tem tempo para governar porque ele fica envolvido em polêmicas Em acusações, em denúncias, em escândalos E o bandido é assim, cara Uma pessoa que vive no mundo do crime é isso Ela divide o tempo dela entre planejar e executar o crime Que vai dar algum benefício para ela E o restante do tempo é em como se livrar De uma punição ou da justiça contra os seus crimes Então ele não tem tempo para trabalhar de verdade Ou ele está cometendo um crime ou ele está fugindo da polícia Esse é o Bolsonaro Então a gente tem muito assunto para falar sobre Bolsonaro Mas eu tinha outras coisas para falar para vocês Eu queria ter gravado um vídeo, por exemplo Falando do tal do doutor Jairinho Sabe lá o cara que matou a criança na pancada lá? Eu não queria explorar esse conteúdo Fazer um sensacionalismo em cima disso e tal Ter algum tipo de vantagem Me falar sobre um assunto tão traumático, impactante Mas a restante do doutor Jairinho Tem coisa que ninguém fala Eu queria fazer a correlação entre o doutor Jairinho e o cidadão de bem E é meio que um assunto proibido Em você falar aqui Principalmente no YouTube Seu sistema de censura Você não pode falar que o cidadão de bem É esse que durante o tempo Que ele se mostra para as pessoas Ele usa uma máscara Carrega uma bíblia Ou a bandeira do Brasil E nas horas vagas ele tortura a criança até a morte Então não pode falar isso A galera fica proibida Eu tinha um assunto para gravar para vocês aqui Interessante a respeito de um novo vídeo Que dessa vez O Pentágono reconheceu como oficial Se tratando de OVNIs Um tempo atrás a NASA tinha feito isso também Governo norte-americano Ele vem trabalhando uma proposta do desacobertamento De informações relacionadas a OVNIs E eu também ia falar para vocês sobre Pandemia e a relação com o grande evento Onde a pandemia em si não é Só uma etapa da agenda da nova ordem mundial É algo muito maior e gera consequências muito maiores Leva a questão de conflitos Inclusive com o campo espiritual Que eu até citei para vocês em outro vídeo ali A galera parece que se interessou um pouco As consequências dessas mortes Da pandemia O genocídio A morte de massa São milhares de pessoas morrendo todos os dias Gera muitas consequências na questão espiritual No campo No desequilíbrio Tem reflexos no mundo material E conforme as pessoas vão ficando cada vez mais sensíveis E isso é um fato Devido ao grande evento que está por ocorrer Isso vai gerando Uma série de situações complicadas Para a gente que não está acostumado a lidar com isso Até mesmo quem tem costume De lidar com o campo espiritual Está tendo dificuldades Mas eu não estou tendo tempo galera De gravar os vídeos Na verdade eu até tenho tempo Eu não estou tendo oportunidade De gravar os vídeos Tem um cachorro latindo aí também Esse é um dos problemas galera Eu O meu ambiente tradicional de gravação Que é a minha casa Meu refúgio lá Não está rolando Aquele time Para a gravação Aquele momento que eu chego Me preparo Sento lá E ligo a câmera E ele começa a falar para vocês Não está Não está entrando Ali no esquema No conforto Naquela vontade Não está estimulando a fazer O local em si Está tirando esse incentivo Esse estímulo meu Na minha casa galera O cachorro vai começar a latir bem agora Eu fiquei esperando Um intervalo aqui Para poder gravar para vocês Vamos ver se eu continuo aqui Mas tira minha concentração E é isso que acontece na minha casa Aqui eu não estou na minha casa galera Você percebe que é outro layout Outro monitor Outra mesa Eu estou na casa da minha namorada Mas antes eu queria falar da minha casa Porque teve até um babaca Que comentou num vídeo Sei lá Eu não presto muita atenção Nesses haters aí Falou que eu morava num barraco Sei lá Naquela intenção de ofender De dar um descrédito para mim Tentar me desmoralizar de alguma forma Eu fico meio nojado por pessoas assim Que querem rotular as pessoas De acordo com as posses dela Com o que ela tem E isso é ridículo Não galera Eu não moro num barraco Eu moro numa casa de alveiraria Eu entendo por barraco Aquelas casas de madeira Mas moro sim na periferia Não numa periferia Numa favela Onde tem uma casa acima Mas na outra nós moro ali No que a gente entende Como a parte marginal da cidade Não de crime Eu estou falando daquela parte Que é isolada da cidade É no canto Com todas as suas dificuldades Mas é meu canto Meu canto ali Ele é bem arrumadinho Vocês já devem ter visto Já comentei com vocês Eu trabalho Não vivo de um YouTube Não sou uma celebridade Um fim Que ganha milhares de reais Aqui como digital influencer E tal Mas o que eu trabalho Aonde eu exerço A minha atividade financeira Eu ganho o suficiente Para ter minhas coisas Às vezes eu entro Numa espiral ruim de dívidas Às vezes eu estou bem Estou mais estável Mas é diferente De você pegar o dinheiro Da sua vida E investir em um projeto Por exemplo De um canal Que não é viabilizado O canal aqui De certa forma Me dá prejuízo Eu só dedico o tempo Que eu podia estar dedicando Para outras coisas Inclusive para o meu conforto E eu podia estar trabalhando Também para arrecadar mais grana E viver no conforto Melhor ainda Eu tenho que dedicar A minha atenção O meu tempo De Focar nas coisas Que me importam E eu fico aqui Pesquisando assuntos Para trocar uma ideia Com vocês Fico aqui Formulando as minhas teses As minhas conclusões Alterando ali Modificando as minhas convicções De acordo com o que eu estou vendo Ali Que eu acho necessário A gente está sempre evoluindo E mudando Então leva tempo Para refletir E pensar Eu sei que tem uma galera Que não gosta de pensar Que acha que isso é um absurdo É melhor eu pensar por eles E eu só pegar o que eles pensaram E dizer que era meu Replicar o pensamento de outro Mas eu dedico um tempo a isso E o canal exige isso de mim Esse tempo aqui E eu podia estar fazendo outra coisa Mas como eu disse para vocês Eu não posso pegar o dinheiro Da minha vida pessoal E gastar aqui E acaba tendo alguns problemas Relacionados a isso Por exemplo Em casa Eu estou tendo dificuldade Como vocês já devem ter percebido Dos cachorros latinos Tem cachorro latino aqui também Mas lá o cachorro Ele está com algum problema Algum tipo de surto psicótico Ele não para de latir Não tem um intervalo ali Nem de 10 minutos É uma coisa assim absurda Até Sei lá Carente de algum estudo Porque É absurdo mesmo O que acontece lá E tem também a questão Dos vizinhos Durante o dia Gritando Falando alto E outras condições externas Você está vendo aqui É periferia Eu não tenho um estúdio Como uma celebridade do YouTube Ou das redes O isolamento acústico Investimento em torno disso Moro num condomínio Onde todo mundo é mais educado Preserva lá O espaço seu E o dos outros Respeita E não tenho É complicado Explicar isso para vocês Eu sou um cara Que gosto muito Do meu canto Do meu isolamento Do meu silêncio Mas A gente tem que conviver Onde está E hoje por exemplo Eu estou sem ambiente Na minha casa Eu ai como era sozinho E resolvi ficar Uns dias aqui Na casa da minha namorada É um ambiente espaçoso É uma casa mais à vontade É verdade E já procurei Um local aqui para gravar Não tem exatamente um local ideal Para gravar Não são as minhas coisas Eu fico à vontade Não tem aquela privacidade Que eu tenho em casa Pode ter Até umas janelas De oportunidades de gravação Como agora Mas Tem gente próxima aqui Tem mais pessoas Morando na casa Tem vizinhos aqui também Que talvez não entendam O que eu faço aqui Então cara Eu fico pensando aqui Como que eu vou voltar Com a rotina de vídeo Se eu não tenho nem como Gravar para vocês Eu tenho um monte De coisa para falar Preciso de um tempo Para gravar Editar E publicar para vocês Acabo de vir aqui Um strike Não sei se a galera Ficou sabendo aí Censura normal aqui do Youtube Tira também A motivação De estar gravando aqui Mas eu estou procurando Galera Quero só garantir para vocês Que eu estou procurando Uma alternativa Principalmente de local Para gravar É difícil É difícil Porque Eu preciso de espaço Eu preciso de Privacidade Eu preciso de silêncio Porque eu tenho Os meus critérios De qualidade Quando eu vou produzir vídeos Apesar de serem simples Muitas vezes sem cortes Como esse aqui Ainda assim Eu preciso de Um tempo Para fazer direito Então eu sento aqui E faço direito o vídeo Para ter que fazer Uma vez só Não gosto de ficar Repetindo os vídeos Às vezes a câmera Para de gravar Ou tem alguma coisa externa Que me interfere muito Ou dá problema Um bug aqui Na edição Mas eu não gosto muito Eu gosto de chegar aqui E ficar à vontade Eu acho que o vídeo Fica mais autêntico Tem mais a minha personalidade Não fica tão falso Aqueles vídeos artificiais Onde o cara está lendo O roteiro Tem um tempo ali Tem um cronômetro Você terminar o vídeo Em tal tempo Eu gosto de ficar Um pouco mais à vontade Só que cara É isso Não está funcionando Como eu gostaria Eu como disse Gosto de ter minhas coisas Mas não estou tendo tempo Nem para arrumar As minhas coisas Eu estou sendo cobrado Estou sendo pressionado Talvez seja até um Os cachorros latindo Sem parar É absurdo Mas acontece Eu acho que tem Alguma coisa ainda mais Tentando me atrapalhar Mas como você vê Rouba a minha atenção Tira a minha brisa Do momento da gravação Me incomoda Incomoda não poder gravar Os conteúdos para vocês Incomoda Incomoda quando eu vou gravar E não tenho Uma oportunidade De um tempo limpo Para me dedicar ao canal Muito Me incomoda mesmo Assim como me incomoda Essas pessoas Que querem julgar O cara mora no barraco O cara mora na periferia Eu fico sempre pensando Nesse negócio De rotular as pessoas Parece que ele quer Tirar a sua credibilidade Porque está incomodado Com as coisas que você fala Ele quer tirar o respeito Que você tem diante Dos seus usuários aqui Do pessoal da audiência Quer prejudicar A sua motivação Porque ele acha Que você não merece Porque eu não tenho Uma mansão Porque eu não tenho Um estúdio Porque eu não tenho Tempo Às vezes para gravar Cara Eu acho tudo isso Uma grande farsa Eu não me curto Esse tipo de coisa Como eu falei para vocês Eu tenho meus critérios De qualidade Para gravar Então Se não tiver bom para mim Eu acabo não falando nada E os assuntos Vão se atropelando Vão ficando para trás Eu não gosto Dessa coisa do personagem O cachorrinho ali A cadeirinha Surtou Doida Não tem nada Aqui no quintal Eu verifiquei Antes de começar a gravação Então eu não gosto Dessa coisa do personagem De fingir para vocês O cara que mora bem O cara que vive bem O cara que anda bem Porque tem um carro bom Uma casa boa Uma roupa boa E aí fica naquele negócio De exibição Uma ostentação E você achar Que esse cara É o ideal Ele está vendo Eu vou acreditar Nesse cara Porque ele Está bem de vida Porque ele está vendo Como ele está Recompensado Pelas coisas E tal Então esse cara merece Eu segui-lo Esse cara merece Eu fico aqui Prestando atenção Nas coisas dele Do que ele fala E tal É o exemplo Do cidadão bem sucedido Por quê? Porque tem uma casa boa Um canal bom Uma edição boa Um estúdio É porque eu tenho Um carro bom Por quê? É isso Eu não gosto Desse personagem Tem até o personagem Inverso Aquele cara que faz O humildão Que faz de qualquer jeito E tal Finge que é do povo Para ter aquele carisma Aquela identificação Com a maior parte Da população Dos seus usuários Mas eu não gosto Não gosto da ostentação Não gosto do modo humildão Fingido Eu gosto de ser mais eu Ficar mais à vontade E às vezes não dá Às vezes eu não consigo Então galera Eu vou Estou usando esse vídeo aqui Para quebrar um pouco o gelo Eu vou publicar para vocês Espero Mas vou tentar gravar Um conteúdo agora Vou pensar sobre qual Mas vai sair alguma coisa Aqui nessa janela De oportunidades agora E depois a gente conversa mais Beleza? Só estou voltando A gravar Para ver se funciona Esse vídeo se encaixa No meu padrão de qualidade E queria passar para vocês Essa ideia Essas dificuldades Que eu estou tendo Por isso que os vídeos Não estão saindo No tempo que deveriam Eu sei que eu exigi Muito do seu tempo Para ficar aqui nessa resenha Que às vezes não dava nada Não tem um conteúdo específico Mas para mim Aqui funciona Como uma espécie de gatilho Dá para gravar? Não dá? Funciona? Não funciona? Rolou? Não rolou? Esse é o ponto Esse vídeo é isso Estou explicando para vocês As minhas dificuldades Não estou cobrando nada Não preciso de nada Nem tem como vocês me ajudarem Mas eu tenho que me virar Esse é o sistema Lutando contra a gente O tempo todo De várias formas E a gente lutando Contra ele aqui Resistindo Beleza? Valeu E aí E aí